Olá, Mernatikus! Tudo bem com vocês? Receitinha de hoje, top das top, aquela receitinha que serve para o seu cabelo que está ressecado, poroso, com pontas duplas. Então, se você quer saber como é que se faz essa mega nutrição, vem comigo! E para começar a nossa misturinha, eu vou adicionar umas três colheres de creme de nutrição. Pode ser o creme que vocês quiserem. Gente, eu coloquei creme de leite, umas três colherzinhas, que é ótimo aí para ressecamento e combater pontas duplas, tá? O leite de coco, ele é maravilhoso para deixar o seu cabelo mais alinhado, mais nutrido, tá? E a baba de quiabo, rico em vitamina A, B, C, D, E, potássio, ferro, magnésio, ela é ótima para ajudar aí na nossa nutrição. Eu gosto muito de usar a baba de quiabo da Soft Hair, mas se você não tiver, pode usar a própria baba do quiabo mesmo, tá? E é só misturar tudo muito bem para a gente aí passar nos cabelos já lavado com shampoo, mexa a mexa e deixar agir por mais ou menos uma hora. E é só misturar tudo muito bem para a gente passar nos cabelos já lavado com shampoo, mexa a mexa e deixar agir por mais ou menos uma hora. E é só misturar tudo muito bem para a gente passar nos cabelos. Bom, meus amores, vocês viram aí o resultado, né? A nossa misturinha. Vamos falar um pouquinho dela. Gente, eu faço essa misturinha, tá? De creme de leite com leite de coco uma vez na semana. Ela entra na minha etapa do meu comrogama como nutrição, certo? E é ótima para quem está com cabelo poroso, para quem está com pontas duplas, ajuda bastante. Diminui o volume do cabelo, então ele dá aquele falso alisamento, tá? Porque o leite de coco, ele é ótimo para ajudar aí no seu alinhamento dos fios, tá? E junto com o creme de leite, né? Por causa da gordura do creme de leite, ajuda bastante nas pontas duplas. Eu gosto muito de fazer essa mistura desse jeitinho aí que você fez. Aplicar no cabelo e deixar agir por mais ou menos uma horinha, tá? Depois eu vou lá, enxago e condiciono. Se você tiver um cabelo oleoso e achar que seu cabelo está pesado por causa da misturinha, lava com shampoo mais neutro, enxágua e condiciona, certo? Eu fiz essa nutrição com um creme de nutrição, tá? Vocês podem usar o creme de hidratação? Pode sim, só não uso um creme de reconstrução. Porque ficar toda mão usando o creme de reconstrução nos fios pode agravar um excesso de queratina, excesso de aminoácidos e você começar a ter queda de cabelo, tá? Acontece sim, porque tudo em excesso dá shabu. Eu já falei isso aqui, certo? Essa nutrição vocês podem fazer uma vez na semana, não guardem sobras, tá? Fez, passou toda no cabelo. Você vai sentir aquela sensação de que isso aqui não vai dar certo, né? Porque você não vê o cabelo emoliente, você não vê o cabelo, sabe, desembarassar. Você acha que não vai dar certo, mas quando você enxágua, meu amor, dá certo sim. E pra quem escova e prancha o cabelo, facilita bastante. Eu sequei o meu cabelo com a escova rotativa e coloquei na touca e olha isso. Olha como tá. Ajuda bastante a deixar o cabelo mais lisinho, mais hidratado. Gente, eu pintei o meu cabelo de acaju, tá bom? Olha isso. E olha o brilho que ele dá no cabelo. Então, pra quem perguntou, são esses tratamentozinhos que eu tô fazendo, que eu tô trazendo pra vocês. Que tá mantendo o meu cabelo mais alinhado, mais arrumado, bonito, né? E a gente consegue aí recuperar os nossos fios. Lembrando que eu sempre uso uma hidratação mais baratinha, uma nutrição, uma hidratação que eu vejo que não faz efeito do meu cabelo sozinha. Então, eu sempre uso ela com essas misturinhas. Se você já fizer essas misturinhas, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? O que que vocês acham? Façam e abusem. Pode fazer sim, uma vez na semana, para todos os tipos de cabelo enesada, quimicamente tratados, cabelos cacheados. Vai ajudar bastante aí a nutrir os fios, a tirar mais o ressecamento, certo? Pra quem tem um cabelo mega super ressecado como o meu, essas misturinhas ajudam bastante. Se vocês não tiverem a baba de quiabo da Soft Hair, pode fazer a baba com o próprio quiabo mesmo, porque fica melhor ainda, tá? Ingredientes que a gente tem em casa. Então, usem e abusem. É isso aí, meus amores. Se gostaram, não se esquece de se inscrever no canal, dar like aí, compartilhar o vídeo, certo? Ative o sininho para que o YouTube lhe avise que tem vídeo ali toda semana. E até o próximo vídeo. Beijo, beijinho. Bye, bye. Que eu fui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.